Larga de problema hoje, meu polícia aqui, hoje tô indo pra casa Larga de problema, ó Me deixa Vai-te embora, papai Jesus Deixa Deus te usar Tô invisível, tô invisível Tô invisível Que liga o premotor Tô invisível, tô invisível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela votou de estado no zap Que o musicou que acaba com ela Não tinha, deixei eu falar Hoje a tropa de pé nessa porta, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela fala pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela votou de estado no zap Que o musicou que acaba com ela Não tinha, deixei eu falar Hoje a tropa de pé nessa porta, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela chefe na cara, ela quer leitada Hoje a tropa de pé nessa porta, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela chefe na casa, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Galera de problema, roito, polícia que roito doido pra casa É o Zé De PL Vai-se bora pra perder duro Pensa a Deus que não dá Tô invisível Tô invisível Queria comprar motor Tô invisível, tô invisível O que faz vontade pra tocar? Minha caixinha começou a se balançar Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela voltou de estado no ZAP Que o Zicão que acaba com ela Deixa eu falar, hoje é a tropa de pé na sapato Ela quer leitada Ela falou pra favela inteira Ela voltou de estado no ZAP Que o Zicão que acaba com ela Deixa eu falar, hoje é a tropa de pé na sapato Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela chefe na casa, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela chefe na cara Hoje é a tropa de pé na sapato Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela chefe na cara Ela quer leitada Ela chefe na cara Bãe vizinho Bãe vizinho Ele comprou o motor Eae, DJ FDBPL Não tem tanta quanta pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Tchau, tchau, tchau.